Gostaria de entender porque eu acordei de mau humor, acontece às vezes, e aí? Bom dia! Aí rapaziada, recebi um monte de mensagem de parabéns, não consegui responder quase ninguém porque eu tô viajando. Ontem foi meu aniversário, então hoje eu vim aqui na final da Champions pra comemorar, presente de Leis, obrigado Leis! E depois eu respondo todo mundo, tá? Não levem pro pessoal, é nóis! Nossa, eu tô fosco! Ei, malandro! Por que ele tá fosco de cara? Não sei também, eu não tô com a cara fosca? Olha, eu tô do sujo, eu tô horrível. É bacatinha! Aê, olha o livro pra entrando aí, moleque! Bora aquecer, vagabundo! Mano, olha que bagulho lindo, olha isso! E nem começou o jogo! Malandro, vai começar o show! Ai, meu Deus! Cadê? Uh! Ih, vai ter que passar com a agulha ali, ó! Eita, caralho! Acabou! Ó quem tá aqui! Assou! Vai, rapaziada, eu tô escondido aqui! Acabei de invadir o campo! Tá todo mundo falando que fui eu que invadiu o campo! Não fui eu! Quem que invadiu o campo? É o... O cara da RH do Liga! Tem que ter metido o goleiro na hora lá! Ó, o goleiro reserva deve estar até agora! Que merda! Por que que eu não fui escalado? Enquanto isso, Esse filha da puta! Esse filha da puta! Fez sua merda! É o puta que pariu! Você vai chorar? Quase! Ele chora! Não mata! Não tem como! Parece que eles tem o zão que fica... Joga no fulano! Vai, tem que ir! Toca a bola! Jogue! Vai, no meio! Meu, dominou! Um, dois! Você é no meio da torcida do Corinthians? Ele só no que canta! Acabou! Gente, que negócio lindo! Caraca, que negócio bonito! E aí Obrigado.